Lucas tem transtorno de ansiedade. Ele conta que os sintomas começaram quando tinha mais ou menos 14 anos. O jovem diz que antes de dormir, sempre colocava a mão no coração e sentia que estava muito acelerado. Depois começou a ter medo de tudo. Sempre senti a mão suar, sempre senti tontura quando saia na rua. E eu não sabia o que exatamente era isso. Tanto que eu procurei foi o neurologista, que eu procurei para os sintomas físicos. Aí o neurologista me disse que eu estava com problemas psicológicos, porque tudo que eu tinha passava quando eu me distraía ou quando eu estava em casa. Então eu não senti tristeza, eu sentia medo. Eu sentia medo de morrer a todo momento. Esse medo, em algum momento, foi virando tristeza, mas não foi o que deu início. Lucas diz que acabou não procurando o psiquiatra. E começaram a surgir outros problemas, como distúrbio alimentar e crises de pânico. Foi aí que ele resolveu buscar ajuda novamente. Só em 2013, depois de ir em psicólogos algumas vezes e tudo, eu fui na psiquiatra do Hospital de Clínicas da UFO e ela viu que eu estava com ansiedade. E ela me passou o remédio antidepressivo para eu tomar. Aí eu tomei por um tempo, ele faz efeito depois de 15 dias. Aí eu fiquei bem e parava. Mas aí toda vez eu ficava bem e parava. Aí eu percebi que aquilo também já não estava mais fazendo tanto efeito, porque sempre eu parava. Segundo o psiquiatra, coordenador da Liga de Saúde Mental da UFO e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, o transtorno de ansiedade é o mais frequente em todo o mundo. Dados do relatório global lançado pela OMS no ano passado mostram que distúrbios ligados à ansiedade afetam mais de 18 milhões e meio de brasileiros. O médico explica que a diferença do transtorno para a ansiedade considerada normal é quando os sintomas são tão intensos que causam sofrimento e impedem que a pessoa desenvolva as atividades. De todos os transtornos mentais, os mais comuns são os transtornos que a gente chama de fóbico-ansiosos. Então é a ansiedade, a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico e as fobias, fobias específicas como medo de barata, medo de falar em público, que é a ansiedade social, os transtornos obsessivos compulsivos. Então o mais frequente em toda a população é o transtorno de ansiedade. De acordo com o psiquiatra, quase sempre a ansiedade está associada a outros transtornos. Então isso é a regra dentro da saúde mental, de que exista comorbidade. Não são doenças que são estanques, que são separadas umas das outras. Então com grande frequência a pessoa tem uma depressão e tem também um transtorno de ansiedade. Ela tem um transtorno bipolar e também tem um transtorno de ansiedade. Tem alguns estudos que mostram que se você pega um serviço de saúde mental especializado, um ambulatório de saúde mental, que recebe todos os tipos de transtornos mentais. Você vai ver que 70% desses pacientes tem também, também um transtorno de ansiedade. Então ele tem depressão e também ansiedade. Ele tem transtorno de déficit de atenção e também ansiedade. Ele tem bipolar e também ansiedade. No caso do Lucas, ele não foi diagnosticado com depressão, mas conta que estava com sintomas depressivos. Segundo o psiquiatra, isso pode acontecer, mas são duas situações diferentes, pois para fechar o diagnóstico de depressão, é preciso que o paciente preencha uma lista de critérios. Lucas conta que hoje está bem, faz meditação em casa sempre que pode e mergulhou nos estudos. O jovem acabou de se formar em teatro na UFO. Comecei a fazer atividade física e fazer outras coisas também para tentar me sair desses problemas psicológicos de uma forma mais natural e não ficar refém de alguma droga, enfim, de algum remédio. O psiquiatra explica que transtorno de ansiedade tem tratamento. A ansiedade geral, mesmo aquela que não é um transtorno, ela deve ser tratada com mudança de estilo de vida. Então, uma alimentação adequada, existe relação entre alimentação e ansiedade. Como, por exemplo, consumo exagerado de açúcar, atividade física, relaxamento, lazer, meditação. Isso é uma coisa que é base para todo mundo. Quando existe o diagnóstico do transtorno mesmo de ansiedade, aí é necessário a medicação para tratar e a psicoterapia. A solução, para mim, sem dúvidas, é o diálogo. Eu acredito muito no diálogo, acredito muito na informação. Eu gosto de falar sobre, porque eu acho que isso me faz bem. Quando eu comecei a pesquisar, nossa, o que são esses problemas psicológicos? Como eu posso melhorá-los? Quando eu comecei a procurar isso, eu comecei a ficar bem. Nós nunca sabemos. Uma vez eu escutei da psicóloga uma coisa que eu achei muito legal, que não é necessariamente a pessoa mais calada da mesa que tem algum problema psicológico. Às vezes a pessoa que sorri mais está apenas mascarando o que ela sente. Eu acho que é isso.